Hoje, camaradas, irei fazer um vídeo hoje, camaradas, que irá com um tema que irá indignar a muitos, principalmente o povo de Cuba. Pois então, vamos lá, camaradas. Primeiramente, camaradas, eu estava hoje mexendo no YouTube, do nada, camaradas, eu me deparei com um post, com a postagem de um vídeo de uma garota cubana que saiu do seu país de origem e veio criticar o seu país de origem aqui em nosso país. Para começar, camaradas, o nosso país já é um berço de traidores e inimigos da revolução. Se tivermos mais um em nosso país, principalmente o que saiu de um país comunista, para vir aqui criticar, camaradas, isso será o prato cheio para os inimigos da revolução, a direita e o capitalismo continuar nos oprimindo, camaradas. E não conseguimos atingir o nosso objetivo nesse país, que é alcançar a vitória, camaradas. Primeiramente, camaradas, ela reclama de vários pontos, camaradas, dentro do país dela. Primeiramente, reclama da pobreza de Cuba. Cuba pode ser um país pobre, sim, mas nem Cuba, camaradas, eles têm uma política boa, política pública de qualidade, coisa que o país não tem. Ela nunca chegou a ir num posto de saúde, nunca chegou a ir num hospital público e ver as condições em que o pessoal lá é tratado. Ela, camaradas, nunca chegou a ir numa escola na zona rural e ver como que é a situação por lá, camaradas, a falta de infraestrutura nessa escola, para depois vir falar que o Brasil é melhor que Cuba, que aqui nós temos, entre aspas, liberdade, coisa que no Brasil não tem, porque aqui no Brasil nós sofremos perseguição da mesma forma que ela reclama sofrer em Cuba, a respeito que lá não pode se dizer nada contrário à revolução. Aqui no Brasil, nós não podemos dizer nada, não podemos expressar o que pensamos, porque somos perseguidos pela sua direita capitalista, opressora, como ela sempre é, e conservadora também. Segundo, camaradas. Terceiro, a ditadura do proletariado, camaradas, ela é justificada, já a do capitalismo não tem justificativa. Para vocês terem uma ideia, se nós, camaradas, deixarmos que a doutrina do inimigo, o pensamento inimigo, venha a corromper as mentes do proletariado, a revolução vai declinar, camaradas. E para isso, é se justificado a ditadura do proletariado, para não deixar que a ideologia do inimigo venha a corromper o proletariado. coisa que essa daí, que já está sendo corrompida pelo inimigo da revolução, pelos inimigos da revolução, para vir aqui no nosso país, criticar o país dela de origem, criticar os países comunistas. Porque nós não devemos aceitar isso, camaradas, porque se aqui no Brasil tivesse uma revolução, as leis aqui já seriam sido aplicadas a essa traidora há muito tempo. Ela não estaria viva por muito tempo, camaradas. Que é isso que nós temos que privar, frisarem muito, camaradas. Não podemos deixar que o inimigo da revolução venha em nosso país e venha a criticar um país comunista. Porque aqui há justiça, aqui há um povo, camaradas. E nós temos que lutar contra isso. Mas, ressaltando também, retirando o tema, eu queria dizer também que, antes de mais nada, que nossos vídeos, camaradas, até o dia 9, ainda terá, mas depois do dia 10 em diante, não terá mais vídeos, porque eu estarei viajando, camaradas. Quero ressaltar mais uma vez, tá? Só isso mesmo. Mas, então, é isso, camaradas. Salve Lênin! Morte de capitalismo!